A importância da administração tem sido cada vez maior no país e no mundo. O estudante participa de atividades em ambientes que são referência em tecnologia. Aprende a identificar oportunidades e a desenvolver o seu potencial empreendedor. Sem falar das parcerias com empresas que buscam aliar teoria e prática ao longo do curso. E nas metodologias ativas que permitem encontrar soluções inovadoras. Unite, preparando para o mundo todos os dias. Inscrições abertas.